Policiais civis da cidade de Piracanjuba prenderam um homem suspeito de praticar uma série de furtos e roubos que ocorreram na região do Trevo Floresta, distrito do município. O Éder José Machado, conhecido como Babilote, foi reconhecido por câmeras de segurança. Pessoas viram as imagens, reconheceram ele através das imagens de câmeras de segurança de uma das casas que ele invadiu. Identificado, a polícia pediu a prisão preventiva dele para a justiça. Segundo o delegado da cidade, Leilton Barros, o acusado tem uma longa ficha criminal e até com essa cara, com esse jeito aí, era até fácil de localizar. Vamos ver o que diz o delegado. Após as investigações, foi possível identificar e prender o autor desses crimes. Segundo consta, esse homem teria praticado mais de 10 furtos e roubos à residência durante os meses de novembro a dezembro do ano passado. Esse indivíduo já acumula mais de 10 passagens por diversos crimes, entre eles, homicídio. Esse indivíduo já foi recolhido ao presídio municipal, onde aguardará disposições da justiça. Mais de 10 crimes nas costas, inclusive homicídio, e não parava a aventura criminal dele, não. Tomara que fique lá na cadeia. É mais um. Vamos aumentar mais uma marmita aí por dia. Mais uma não, mais duas, né? Mais duas marmitas por dia, mas a gente paga tranquilo para ele deixar a sociedade em paz aí em Piracanjuba. Tchau.